O Spray Test é um teste realizado em pista, com uma superfície preparada com uma determinada lâmina de água, onde a aeronave passa com várias velocidades, em velocidade de táxi, em velocidade de decolagem ou velocidade de pouso. Você está checando qual o comportamento da aeronave ou dos sistemas da aeronave quando você passa, por exemplo, em uma poça d'água. Em função das características do nosso site de ensaios, onde nós temos já uma área preparada especificamente para esse tipo de ensaio na nossa pista, a Embraer tem um know-how na construção dessa piscina para a execução de ensaios. Nós, então, fomos escolhidos para realizar esses ensaios aqui no Brasil. Então, a aeronave passando ali vai jogar água em todas as partes da aeronave. Então, você quer checar o que acontece com o motor da aeronave, o que acontece com o sistema anemométrico da aeronave. Basicamente, você faz toda essa parte de testes aí nessa campanha de ensaio. A principal e a mais importante coisa é ter certeza de que não tivéssemos muita água que vai passar no motor, e, então, fazer o motor não correr bem, basicamente. Esse é o objetivo principal do spray de água. Nós colaboramos com a Saab para realizarmos para o Gripen Air, que possui uma configuração diferente no trem de nariz da aeronave. E, portanto, estão sendo repetidos esses ensaios para avaliação do comportamento e dos efeitos do water spray. Pode parecer que não é muita água, mas é uns 20 a 30 milímetros de água. Você cai em cima dessa em uma velocidade suficiente para colocar um carro em um aquaplano. Mas o avião se comportou bem, não tem nada para modificar ou fazer de novo do teste.